E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, seja-me por mais um vídeo. Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre os novos animes, os animes confirmados pelo Estúdio Mapa, que eles iam lançar. E eu gostei, eu gostei muito de assistir aquele vídeo. Só que nesse vídeo a gente vai falar sobre os novos animes confirmados para 2022 do It Studio. Pra quem não se lembra, o It Studio fez animes incríveis como Attack on Titan, o Shingya Kyojin, que na minha opinião é um dos melhores animes já feitos. Viren Saga, que eu sempre brinco com meu amigo que tem a melhor água dos animes, porque a animação da água de Viren Saga é incrível, do mar, é sensacional. Foram nas lutas, então o It Studio tem vários animes, várias obras incríveis, muito bem animadas. E hoje eu vou trazer o que eles já confirmaram para esse ano. Para os fãs de Pokémon, Pokémon antes de Arceus vai ganhar uma animação em anime, celebrando o 26º aniversário da franquia. A história passará na região Izui, destacando um aspecto diferente do mundo Pokémon jamais visto em outros animes da mesma franquia. Não foi confirmada uma data ainda, mas deve chegar ali no começo do inverno brasileiro. E cara, eu tenho muito amor pela franquia Pokémon, eu gosto muito, tá ligado? Então, eu aparei numa sétima temporada ali do anime e parei de acompanhar. Então, eu espero muito que a Rockwit Studio vai ter uma animação muito boa, se fazer um roteirinho muito legal também, eu posso voltar a acompanhar um anime de Pokémon. Para os amantes de comédia escolar, Onipan conta a história de três garotas demônios, que através do poder de Onipan, se tornaram humanos para consertar essa relação entre humanos e Onis. O diretor é o mesmo de Yuru e Yuri, então tem muita gente que gosta desse anime e provavelmente vai ver por conta do diretor. Onipan chega pra gente na temporada de abril de 2022. Um dos meus mangás preferidos, finalmente, X-Family ganhou uma animação para anime. Pra quem acompanha o canal, sabe que uns sete meses, oito meses atrás, eu já fiz um vídeo do mangá de X-Family aqui no canal, e falei que, tipo, tava vendendo tanto, tanto mangá naquela época, que provavelmente ia ganhar uma adaptação em anime. E é isso que vai acontecer, cara. Mano, eu tô muito feliz que eu gosto muito dessa obra, e ainda mais por esse estúdio, então vai ter uma animação muito boa. A história conta a vida de Twilight, o maior espião de todos. Operando como um espião mestre, Twilight trabalha incansavelmente para evitar os extremistas iniciarem uma guerra contra o seu país vizinho. Para sua última missão, ele deve investigar o político Desmonte, infiltrando-se na escola do seu filho. Assim, o agente enfrenta a tarefa mais difícil da sua carreira. Casar, ter um filho e brincar de família. Pra quem tá procurando um anime de ação, romance e principalmente muita comédia, X-Family é pra você, cara. Mano, eu me lembro na época do mangá, eu ri demais com esse mangá aqui. E vocês vão gostar também, velho. Vai por mim. A parte 1 de X-Family chega pra gente ali na temporada de abril. Chegamos então na promessa da Netflix. Cara, quando eu vi a equipe desse filme, eu fiquei... Caraca, olha só essa seleção. O diretor é o Tetsuro Araki, que dirigiu nada menos que atacam o Titan Shingega Keojin. O roteiro é o Game Uruboshi, que fez o roteiro de Madoka Mágica. O designer de personagens é o Takashi Obata. O cara que fez só o designer de Death Note. E ainda tem a animação incrível do It Studio. Mano, a Netflix aqui pegou um orçamento muito alto. Tá com uma equipe muito alta, mano. Tem tudo pra ser uma qualidade extrema daqui, tá? A história se passa em Tóquio. Depois que as bolhas quebraram as reis da gravidade, Tóquio isolado do mundo exterior se tornou um pre-ground pra grupos de jovens que perderam suas famílias. Atuando como um campo de batalha, para batalhas de equipe de parkour, quanto saltos de prédio até prédio. E Biki, um jovem craque conhecido por seu estilo de jogo preguiçoso, faz uma jogada imprudente, e um dia cai um mar de dobras da gravidade. A sua vida então é salva por um triz por luta. Uma jovem com poderes misteriosos. E Biki e Yuta são os únicos jovens que conseguem ouvir um único som, que levam eles até um grande mistério. Cara, pelo trailer, a animação tá muito linda, tá? Como é um filme, eu já esperava algo bonito, mas, puta, tá muito linda mesmo. Aquela cena do cara pulando pro lado e pro outro, tá? Uns 20 segundos, eu achei bem, bem fluida, tá? E cara, a Netflix contratou uma nata aqui, tá? Tem uma equipe muito forte aqui. Tem nomes muito fortes, então... Tô bencioso pra assistir esse filme, cara. Bubble chega pra gente na Netflix, dia 28 de abril de 2022. E pra finalizar, o último anime confirmado pelo It Studio é um conto de fadas. The Girl for the Own Side, ou A Menina do Outro Lado, conta uma história de uma maldição, Shiva. Uma jovem que adora passar seu tempo pelo campo. Ela vive em uma vila abandonada com seu guardião. Ele sempre a proíbe de sair da vila, pra que ela não seja amaldiçoada. Mas a curiosidade de Shiva a faz ansiar pelo mundo exterior. Pelo trailer, a gente percebe que a animação tá bem, bem diferente do que a gente tá acostumado a acompanhar. O It Studio sabe que The Girl for the Own Side tem um character design bem diferente. Então eles investiram em uma animação bem mais simplesinha. Mas que combina perfeitamente, que casa perfeitamente com a arte do mangá. E pelas reações dos fãs, muita gente achou perfeito. The Girl for the Own Side, ou A Menina do Outro Lado, chega pra gente dia 10 de março. Já tá chegando já, e eu tô bem ansioso pra saber o que tem do outro lado. E é isso pessoal, esses são todos os animes confirmados do It Studio pra esse ano. Eu tô bem hypado por tu tá vendo, eu tenho muitos animes muito bons aqui. Esse é a Garota do Outro Lado e a X-Super Family que tá no meu coração. Eu quero muito que essas obras sejam muito boas. E é isso pessoal, comenta aqui qual a sua obra preferida, qual que você tá mais ansioso pra assistir. Deixa o likezinho, se inscreva no canal pra não perder mais nenhuma notificação. E até a próxima! E até a próxima!